Doutor, escuto, mas não entendo. Essa queixa tem acontecido com você? É uma queixa muito comum no consultório e você vai se surpreender com o problema que está por trás disso. Fica comigo aqui nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou o doutor Mohamed Saada, otorrinolaringologista e hoje eu vou trazer uma queixa muito comum do consultório. Quando o paciente chega e fala, doutor, eu estou escutando bem, eu escuto, mas não entendo o que as pessoas falam. Estou tendo dificuldade para entender, principalmente em ambientes com muitas pessoas, ou se a pessoa está de costas, ou se é num ambiente que tem muito barulho competindo com o que eu estou ouvindo, eu acabo não entendendo nada. Isso tem me deixado muito estressado. Por trás disso pode estar um problema muito mais sério e isso é só a pontinha do iceberg. Vamos então para esse vídeo, mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito, clica aqui, se inscreve no canal. É rapidinho, já clica aqui embaixo, ativa o sininho. Nosso canal tem crescido muito graças a vocês e tem muito conteúdo relevante. E vamos combinar uma coisa, no final desse vídeo, se você lembrar de alguém que tem esse problema, ou se você achar relevante, compartilha esse conteúdo que pode ajudar várias pessoas. Bora para o vídeo. Escutar e não entender, ou escutar e entender, não é a mesma coisa. Então às vezes você pode estar falando, como assim a pessoa escuta e não entende? A gente está falando, ela entende o português, eu falo com ela, ela escutou o que eu falei, mas não entendeu nada do que eu falei. Isso pode estar acontecendo, isso pode ser um problema precoce, auditivo. É a mesma coisa, para você entender um pouquinho melhor, você que não tem esse problema e está assistindo esse vídeo, inclusive se você conhecer alguém, compartilha esse vídeo com essa pessoa, imagina eu falando com você japonês. Você não entende a língua japonesa, eu vou falar com você japonês. Você escutou tudo o que eu falei e você não entendeu nada. Mas isso pode acontecer com pessoas da língua nativa. Então a pessoa escuta, ela entende o português, ela escutou a pessoa falando o português e não entendeu nada. Ou entende uma coisa totalmente distorcida. Deve ser muito difícil para essa pessoa, não é? E você que tem esse problema, você deve enfrentar vários problemas, inclusive irritabilidade entre familiares. Às vezes você pode se irritar com o familiar e às vezes o familiar pode se irritar com você. Mas doutor, por que que isso ocorre? O que que a gente pode fazer para melhorar? A gente vai falar tudo agora aqui nesse vídeo. Então assim, isso pode ser um problema precoce auditivo. A pessoa está entendendo, a pessoa está ouvindo tudo, mas na verdade ela começa a confundir algumas palavras e ela começa invertendo algumas palavras. Por exemplo, se eu falar faca, por exemplo, se eu colocar a mão aqui e falar faca, faca é uma coisa de cortar. Às vezes a pessoa pode entender vaca, que é um animal. Então entre faca e vaca é muito parecido, inclusive o jeito que você fala aqui. E agora com o uso da máscara é pior ainda, porque quem tem esses pequenos problemas auditivos, ele não consegue fazer leitura labial. Então ele escuta e ele vê como a pessoa mexe a boca, ele consegue entender. Com a máscara isso caiu por terra. Essas pessoas também têm dificuldade, ou você que está assistindo esse vídeo, você pode ter dificuldade, você pode comentar aqui depois, de entender as pessoas que estão de costas. Você pode ter dificuldade de entender pessoas que estão numa roda. Então várias pessoas falando, você começa a ficar atordoado, começa a ficar irritado. Isso acontece com você, então isso pode ser um sinal precoce. E aí o que você vai falar para essa pessoa? Pô meu, para de falar para dentro, fala direito, fala mais alto. E isso pode ser o início de um problema auditivo. E você está colocando a culpa na pessoa. Pô, você fala enrolado, você fala para dentro. Às vezes entre marido e mulher pode acontecer isso. Ou às vezes você pode não falar isso e a sua atitude vai ser o quê? Se isolar. Começar a não gostar mais de se comunicar com as pessoas e pode se isolar e começar a trazer um outro problema que a gente vai falar mais adiante. Primeiro problema que pode acontecer. Você pode envelhecer seu cérebro muito mais rápido se você não procurar tratamento. Nossa doutor, que exagero. Eu não estou entendendo o que as pessoas estão falando e eu posso envelhecer meu cérebro mais rápido. Você pode envelhecer seu cérebro mais rápido, você pode desenvolver demência mais rápido, você pode começar a inativar áreas do cérebro. Então funciona da seguinte maneira. Quando o som entra pelo nosso sistema auditivo, ele vai para o cérebro, é o nosso cérebro que vai interpretar toda a audição. E essa audição não fica só na área da audição, ele vai conectar todo o cérebro. Como que funciona? Então, por exemplo, você ouviu uma pessoa perguntando para você. Seu João, quanto que é 2 mais 2? Você escutou quanto que é 2 mais 2? Primeiro, ele vai no cérebro e vai falar, ele me fez uma pergunta, então eu preciso responder. Então você já conectou áreas da ação. Aí você vai mandar para a área do cálculo, por exemplo. 2 mais 2. Aí nessa área do cálculo ele vai fazer todo o processamento dessa conta. 2 mais 2 é 4. Aí ele vai levar para a área da ação, você vai falar. Então olha quanta coisa que ele conectou. Numa simples pergunta, quanto que é 2 mais 2? Se chega uma pessoa e fala para a esposa, ô minha esposa querida, ô dona Maria, eu te amo. Ela entrou por aqui, esse eu te amo, foi para a área da emoção, gerou uma reação intensa, gerou um carinho, gerou uma emoção e a pessoa pode tomar uma reação de um abraço, devolver o eu te amo, dar um beijo no esposo, falar qualquer coisa. Então ela vai agir. Então olha, conectou a área da emoção. E agora imagina isso o dia inteiro sendo estimulado. Para quem está começando a perder a audição, ele começa a diminuir a área do entendimento. Então vai entrar, você vai ficar muito confuso, você vai fazer muito mais força para tentar entender. Você pode cansar, você pode ter dor de cabeça e você pode começar a ter muita irritabilidade. A partir dessa irritabilidade, o que você vai fazer? Você vai falar, cara, as pessoas falam tudo para dentro. Estou já cheio disso. Quando tiver uma reunião ali, vários amigos conversando, você vai falar, fica aí conversando que eu estou tranquilo aqui. Você vai para uma área mais isolada. E aí a partir daí você começa a se isolar. Então você, em vez de procurar ajuda para esse problema, você vai começar a se isolar. Que é o segundo problema muito, que pode gerar muito prejuízo para você, o isolamento. Então você pode começar a ficar mais ansioso, você vai ficar mais isolado, você vai ficar mais depressivo, você vai ficar com o sistema emocional muito mais a flor da pele. Então você pode estourar muito mais. E qualquer pessoa que vai falar com você, você fala, o que você está falando? Fala para dentro, fala direito, menino. Porque você não está ouvindo direito e é normal ocupar. Ou às vezes a pessoa perguntar, qual é o seu nome? Você fala, é, amanhã, se Deus quiser. Então você faz uma resposta totalmente diferente. Às vezes começa a ter vergonha. Então começa a criar várias situações que pode te dar problema. No começo, você consegue ir compensando. Mas depois, conforme essa audição vai aumentando, essa perda auditiva vai aumentando, você vai começando a ficar, português claro, de saco cheio. E aí você começa a querer se isolar. Então isso pode trazer diversos problemas. A partir do momento que você não procurou ajuda para estimular essa área cerebral, várias áreas do cérebro que se conectam podem começar a atrofiar. E aí, a longo prazo, pode desenvolver demência, pode desenvolver várias alterações, atrofia cortical, pode gerar depressão, ansiedade, e sendo que o problema seu é auditivo. Vocês estão vendo o quanto que isso vai gerar de prejuízo? Então saúde em geral, nós temos que cuidar dos pequenos detalhes, para não virar um grande detalhe. Então é uma bola de neve. É uma bolinha desse tamanho. Para quem já foi para o lugar que tem neve, se você pega uma bolinha desse tamanho, vai rolando ela na neve, ela vai aumentando, vai aumentando. Se você colocar ela numa ladeira para ela descer, ela vai descendo e vai se tornando gigantesca. Então o problema que é desse tamanho, pode se tornar um problemão, e você pode começar a ter vários problemas de saúde, emocional, social, cultura, enfim, tudo você pode começar a desenvolver, graças a uma perda auditiva que é progressiva. Então se você nota que está desse jeito, você tem que procurar ajuda. Então vamos agora falar que tipo de ajuda você tem que procurar. Bom, a primeira ajuda que você deve procurar, primeiro, se você que tem um problema, você vai você mesmo procurar ajuda. Se você identificou esse problema em algum familiar, você precisa começar a conversar. Muitas vezes esse familiar vai ser resistente, ele não vai querer te escutar, ou ele vai falar nada, vocês que falam para dentro, me deixa tranquilo aqui, eu estou bem. Então vai começar a justificar, porque para ele está tudo ok. Quando ele escuta, é quando a pessoa falou alto. Então o problema está no outro. Então é importante mostrar esse vídeo, para mostrar que é um problema que está só começando. Então identificou o problema com você, ou com algum familiar, a primeira coisa que vocês devem fazer, é procurar um otorrino laringologista. O que esse otorrino vai fazer? Primeiro, vai avaliar o canal auditivo. Vai que tem uma cera ali, que está entupindo o ouvido. Tem muita gente que vai deixando, vai deixando, vai deixando, nem percebe que está ouvindo menos, e aí começa a perder detalhes da audição. Então primeiro pode ser uma cera de ouvido, que está dentro e precisa ser removida. Tem paciente que às vezes estão assim há dois anos, chega no consultório uma cera, você tira, está tudo ok. Muitos pacientes nos procuram, falam, doutor, acho que tem uma cera aqui, porque eu não estou ouvindo direito. Aí você olha, não tem cera nenhuma. Eu falo, pô doutor, mas faz uma lavagem para mim, eu preciso ouvir melhor. Eu falo, não, mas o problema não é a lavagem, você não tem cera nenhuma. Se eu fizer a lavagem, pode ser prejudicial para o seu tímpano. Vamos fazer um teste auditivo. Então, segundo, coisa que precisa ser avaliado, é fazer o teste auditivo. Então primeiro, ver se o canal está funcionando, e o segundo, é um teste auditivo. Esse teste, você vai entrar dentro de uma cabine, você vai ser testado, os vários tipos de tons de som, então desde o mais grave ao mais agudo. Isso só vai mostrar se você está escutando, e se você tem uma perda auditiva. O segundo teste auditivo, são três testes assim, vamos deixar no mais básico. O segundo teste, é identificar o índice de reconhecimento de fala. Então, a Fono vai começar a te dar monossílabas. Por exemplo, pá, ma, tá, cá, são palavras parecidas, são sílabas parecidas, e ela vai ver o quanto que você acerta. O ideal que seja acima de 88%, tá, então monossílaba. Se você errar muito em monossílaba, aí ela pode afrouxar um pouquinho, deixar de sílabo. Então ela vai falar, paca, pato, e enfim, ela vai começar a dar algumas de sílaba, para você responder. E também vai ser avaliado a timpanometria, para saber se tem algum catarro dentro do ouvido, como é que está a mobilidade do tímpano. Esse é o teste auditivo. Isso em 15 minutos é possível fazer, é um teste rápido, em dolor, fácil acesso, e de baixo custo também. Fazendo esse teste auditivo, volta para o otorrino, o otorrino vai avaliar. Se você tem perda só de um lado, liga o alerta, porque isso está acontecendo alguma coisa aqui, que não está acontecendo aqui. Inclusive, pode ser uma infecção viral, pode ser surdez súbita, que precisa entrar rápido com o tratamento, e pode ser até um tumor benigno, que está crescendo. Mas, pelo amor de Deus, não se apavorem, se você está desse jeito, porque esse tumor benigno é raríssimo, é exceção, não é a causa. Eu estou falando que pode ser, então tem que ser investigado. Tudo temos que trabalhar na prevenção. Não precisa ficar desesperado. Eu vi poucas vezes esse tipo de problema, mas é possível estar acontecendo. Feito isso, é só de um lado? Segue para outra investigação. É dos dois lados? Isso pode ser um envelhecimento natural da audição. Mas, doutor, eu sou jovem, você pode ter um problema genético, que pode causar essa perda auditiva. Então, por isso, não pode subestimar. Às vezes, o jovem fica ali com o fone, fica mais isolado, conversa pouco, pouco sociável. Será que ele tem um problema auditivo? Será que o problema dele é isolamento puro? Ou será que é um problema auditivo? Então, temos que ver se é isso. Tem outros problemas, como otosclerose, que começa a deixar mais rígido os ossinhos do ouvido, e você pode começar a ter perda auditiva. Geralmente, pode começar mais de um lado, depois começar do outro. Acomete mais mulheres, mas acomete homem. Geralmente, mulheres, depois da gravidez, pela alteração hormonal, pode acelerar esse processo de otosclerose. É genético, e geralmente tem mais de uma mulher acometida na família. Pode só ser uma, mas pode ter mais. Mas doutor, eu acho que é um problema genético, porque meu avô tem 90 anos, ele não escuta direito. Isso já é fisiológico, porque o idoso acima de 60, 70, 80, o nervo vai começar a dar sinais de enfraquecimento, como a visão, como o paladar, como o olfato. Só que como a audição é extremamente importante para a comunicação, é muito notável. E quando você conversa com uma pessoa que escuta menos, você precisa falar alto, você precisa se esforçar, você precisa às vezes até gritar, e às vezes a pessoa fala, para de gritar comigo, você está gritando comigo? E você está na boa intenção de falar um pouquinho mais alto com essa pessoa, para ela entender. Então, começa a gerar conflitos. Então, isso pode começar a ter problema social também, entre familiares. Então, é preciso identificar bem esse problema, para a pessoa começar a evoluir bem. Tá, doutor, vamos lá. Então, eu entendi tudo, e se eu tiver uma perda auditiva? Dependendo da perda, pode ser aparelho, pode ser cirurgia, pode ser uma drenagem de catarro dentro do ouvido, pode ser até uma cera de ouvido que precisa tirar. Tá bom, doutor, eu estou já desconfiado, acho que eu vou precisar usar um aparelho auditivo, mas eu não quero usar agora. O que eu faço? Primeiro, você precisa ser avaliado, como falamos aqui. Mas, o aparelho auditivo, muitas vezes, é o que vai barrar isso. Ele não vai barrar a perda de audição, mas ele vai barrar a perda de massa encefálica. Porque imagina a seguinte, geralmente tem estudo falando que a pessoa leva 6, 7, 8, 10 anos, para aceitar usar um aparelho auditivo. E, às vezes, quando ele aceita, já é tarde demais. Não vai funcionar. E toda massa encefálica, já se foi. Você não tem mais cérebro para ouvir. Então, assim, quando a gente escuta, esse som é processado, e é transformado em energia elétrica, e vai para o cérebro. O cérebro vai interpretar esse som, e vai conectar as várias áreas. Você começa a perder a audição, começa a chegar menos estímulo na parte auditiva, e começa a conectar menos a área do cérebro. Então, o cérebro, ele fala, eu estou gastando uma baita energia para essa massa encefálica, ela não está funcionando direito, então, a área que não está funcionando, eu vou tirar ela. só que quando você tira ela, é difícil dela recuperar. Hoje tem estudos falando de regeneração neural, mas é uma coisa muito demorada. Aí ela diminui. Aí sua audição diminui mais um pouco, aí ela diminui mais um pouco. Se você coloca rápido esse aparelho auditivo e reabilita essa audição, você volta a estimular o cérebro, ele volta. Mas se você leva muito tempo para isso, isso pode ser irreversível. Então, a partir do momento que você fala, nossa, eu não estou escutando mais nada, eu preciso colocar aparelho. Quando você chega nessa conclusão, já é tarde demais. A maioria dos pacientes já é tarde demais. A gente coloca o aparelho, ele não consegue se adaptar, ele começa a ter vários problemas, tem que ser um aparelho mais caro, mais sofisticado, e aí a pessoa não consegue se adaptar, e aí a gente perdeu tempo em reabilitar um paciente. Então, se você tem perda auditiva, faça o teste, procure um otorrino, siga tudo, e pelo menos, se for caso de aparelho auditivo, faça o teste, para você pelo menos entender e sentir qual é a sua perda auditiva. Aí no dia a dia, você vai começar a notar alguns detalhes. Nossa, eu não ouvi esse chiado do ar-condicionado. Nossa, tem paciente que fala, doutor, eu não escutava o barulho do meu xixi. Doutor, não escutava o barulho da chuva. Doutor, agora parece que eu tenho mais campo de visão. Por quê? A nossa audição é 360 graus. Então, se tem um estouro aqui, você fala, onde que o cachorro latiu? Aqui. Não, aqui. Não, aqui. 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 Você consegue identificar no espaço, em 360 graus, exatamente aonde está vindo o som. Isso é muito importante, e para os idosos, é segurança. Primeiro, para escutar um telefone. Segundo, para atravessar uma avenida, que às vezes vem um barulho, a pessoa às vezes tem uma perda só de um lado, o barulho está vindo aqui, mas a perda, a pessoa não escuta direito. Aí, ele vai escutar desse lado, porque é esse ouvido que escuta, e ele vai virar para esse lado, e o carro está vindo desse. Então, vocês estão vendo o quanto que isso pode gerar de problema? Então, temos que cuidar, temos que manter a nossa saúde auditiva em dia, porque isso é manter a nossa saúde mental em dia também, e ter muito mais saúde mental, física, espiritual, intelectual, enfim, toda a saúde do nosso corpo depende da nossa audição. Então, é isso, pessoal. Falei de nossa saúde, intelectual, espiritual, isso é força de expressão para vocês entenderem, mas esse vídeo é extremamente importante para vocês entenderem. Começou a escutar e não entender, corre para o Torrino. Quanto antes nós deixamos essa bola de neve pequenininha e resolver esse problema, é melhor para todos nós. Tá bom, pessoal? Então, esse vídeo é para isso, para alertar vocês, e se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, é só dar um cliquezinho aqui, nosso canal está crescendo bastante, tem muito conteúdo relevante, ativa o sininho também para você receber todas as notificações, as notificações e esse conteúdo, ele é muito importante para quem não escuta. Se você achou esse conteúdo relevante, compartilha em grupos de WhatsApp, compartilha com amigos, compartilha com quem você achar necessário, ou mostra para alguém que está tendo esse problema, porque essa pessoa pode resolver um problemaço e não deixar um problema crescer. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto